E voltamos falando de Troféu Mesa Redonda. Nesta quarta nós vamos rever quem foi o escolhido como melhor zagueiro do Brasileirão. Primeiro zagueiro, Balbuena, Corinthians. Edu Dracena, Palmeiras, Jeromel, Grêmio. É o Paraguaio Balbuena do Corinthians. Muito bom. Prazer em te receber aqui nesta noite, Balbuena. Muito obrigado. Parabéns. Grande ano. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. Muito obrigado. Muito contente de estar aqui. Mesmo que eu perguntei para o Fagner, você chegou a temer. Principalmente naquele dia do jogo do Palmeiras, aquela coisa. Deu um friozinho na barriga e poder perder o título ou não? Não. Também como Fagner, pessoalmente não sentia tanto assim. A gente sabia que esse jogo era vital, era clave, mas a confiança para o nosso trabalho era muito grande e que dava essa tranquilidade para poder entrar em campo e poder fazer um bom trabalho. Quem é o padrinho ou a madrinha do Balbuena? Ah, olha, Flávio. É um padrinho. Ele é roqueiro, ele é baterista. Japinha do CPM 22. Que legal. O ídolo das meninas. Ele é o bonitão do grupo. Bom te ver, Japinha. Que legal. Obrigado a você. Eu queria agradecer a Gazeta pela oportunidade de poder entregar o troféu para o meu ídolo. Ele fala que curte o CPM e a gente curte o futebol dele, curte o futebol do Corinthians. E poder trombar o Fagner, o Carilli e todos esses caras que deram muita alegria para o corintiano esse ano. Foi um ano diferente. Bom demais, né? Bom demais. Inclusive esse final de ano coroou com esse título, com esses prêmios todos. A gente vai passar o Natal e o Ano Novo ali com a bandeira do Coringão. Vamos entregar o troféu para o Balbuena? Beleza. Japinha. Amigos. E também um admiro o outro. Muito legal. Obrigado. Obrigado, Balbuena. Boas férias. Japinha, bom te ver, meu irmão. Obrigado. Obrigado. Obrigado aos dois. Obrigado. 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 Obrigado.